Coração Amargorado Coração Amargorado É uma paixão que eu sinto Que no peito está doendo Oh, morena bonita, assim eu não aguento Aí choramos no braço Coração Amargorado Vai batendo com o passado Que bate, que chora e que pula Nesse peito apaixonado Coração Amargorado Não sei se vou aguentar Coração Amargorado Esta dor dentro do peito Tá querendo me matar Oh, coração Vai me matando aos pouquinhos por causa daquela morena Coração Amargorado Porque sopra sem calar Não fala, não grita e não briga E fica no peito guardado Coração Amargorado Vou soltar meu grito de dor Coração Amargorado Eu quero gritar bem alto Este meu grito de amor Vamos lá, moça Coração Amargorado Coração Amargorado Porque bate desse jeito Que bate batidas estranha Está machucando meu peito Coração Amargorado Coração Amargorado Tá bravo, tá louco, perdido Coração Amargorado Que bate desesperado Nesse meu peito ferido Coração Amargorado Coração Amargorado Coração Amargorado Coração Amargorado Coração Amargorado